Música Fala rapaziada, beleza? Ou foi que seria vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui Nosso episódio número 88 Numa série de Minecraft Filme E bom galera Muita gente ficou brava comigo No último episódio, galera Entende que foi sem querer, mano Foi sem querer que eu acionei Aquela TNT, beleza? Então, eu queria me desculpar com vocês E foi sem querer, não era pra acontecer aquilo Era só pra fazer uma pequena trollagem Só que deu errado, tá ligado? Mas, tudo bem Não vou fazer mais Não vou mais na base deles antes da guerra Também, que eles ficaram bravos Então, a partir de agora Eu vou focar em armas para a guerra, galera Como assim, ou foi armas para a guerra? Bom Vocês sabem que a gente foi destruído, né? Agora a gente tá numa nova base aqui Começando tudo novamente, né? Começando a nos... Ficar mais fortes Começando a base de novo Começando as nossas casas, tudo mais, né? E, bom A gente vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, galera Vamos ter que fazer itens para atacar, né? Tipo... Bombas Nukes Essas coisas E vamos ter que fazer Nossa defesa também Porque a gente tá sem casa nenhuma, né? Bom Provavelmente eu vou fazer a minha casa em offline, né, galera? Porque é chato Ficar vendo fazer casa, tá ligado? Mas, bom O que eu quero fazer com vocês aqui hoje, galera? Eu quero fazer uma coisa que eu vou usar muito Mas, muito na guerra Olha, o que o Pogger fez aqui, velho? Eita O que é isso? Onde que isso vai dar? Nossa, é muito longe Eu não vou lá, não Eu não vou lá, não Isso daqui deve estar, sei lá Na China, tá ligado? Mas, bom O que eu vou utilizar, galera? Vai ser uma arma muito boa pra gente na guerra Que é o que, galera? Bom Eu vou fazer várias e várias Pandoras Box Você me perguntou, ô, o que é uma Pandora Box? Bom Uma Pandora Box é isso aqui, ó, galera Pandora Box O que é isso? Ó, ó Ela é bem simples de se fazer, galera É bem simples mesmo Só é preciso de madeira, redstone, pera do Enderman e ouro, né? Eu acho que eu tenho tudo aqui, praticamente Olha o tanto de redstone que eu consegui, galera Olha isso daqui, mano 42 O Pogger me deu O Caso me deu Então, mano A gente conseguiu muita redstone, velho Muita redstone Consegui salvar algumas também da guerra que teve lá na nossa base, né? É... Eu salvei bastante coisa daquela guerra Então, até que estamos bem fortes, né? Bom Deixa eu deixar aqui dentro do negócio do Pogger Esses redstones aqui Na verdade, eu vou deixar isso daqui aqui Vou deixar isso daqui aqui Vou pegar essas redstones pra mim Beleza Bom O que a gente vai precisar primeiramente? De madeira, né? Bom Deixa eu deixar essas coisas aqui no baú do Pogger Porque eu tô cheio de coisa que eu não vou utilizar no momento Ó, pedra Deixa eu ser ultimate híbrido solar panel aqui E essas armaduras aqui também pode deixar Beleza Tá bom Bom Vamos fazer... Ele tem machado aqui? Não, né? Provavelmente não vai ter Bom Deixa eu fazer aqui Um, dois, três Tá Peguei mais do que eu precisava Bom Vamos fazer aqui um machadinho E vamos pegar bastante madeira Porque, mano Eu não vou abrir só uma, galera Não vou abrir duas Mano Eu vou fazer, tipo Mano Várias 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 Pandora's Box Pra fazer exatamente o que eles fizeram na nossa base, galera Destruir Eu quero deixar a base deles até na Bedrock Juro, mano Não vou descansar até eu deixar aquela base deles na Bedrock, velho Eles podem vir com um sistema Caramba, quatro Mas eu juro pra vocês que eu vou deixar aquela base na Bedrock Beleza Bom Vamos pegar aqui algumas madeirinhas Pra gente fazer as nossas Pandora Box Eu vou mostrar pra vocês o que faz a Pandora Box, galera Ai Oi, tchê-tinha Oi, tchê-tinha Beleza Vamos aqui pegando bastante madeira Que a gente vai utilizar bastante madeira, galera Bastante mesmo, velho Tipo, muita Opa Deu uma travadinha Uma travadinha Ai Ai, beleza Beleza Deslagou Beleza Acho que já é o suficiente, se duvidar Opa Beleza, tá bom, tá bom Tá bom já, tá bom, tá bom, tá bom Aqui temos um pack, aqui temos outro pack Beleza, acho que já é o suficiente Pra começar a fazer a nossa produção Aqui de Pandora Box Porque, mano, eu quero levar muitas Pandora Box Eu também queria ativar o laser Desse negócio, deixa eu ver aqui nas opções Cadê? Contros Aonde que tá a mini laser? Vamos ver aqui Hotbar, Bolhas Inventory, Screenshot Jump Unleash Plays Locomifest Locomage Mode Armor Gear Bats Vamos ver Vamos ver Tá Então eu não achei, velho Mano, eu não sei aonde que eu Transformo isso Tá ligado Tipo, aonde que eu troco isso daqui Mano, eu sei que deve ter Algum lugar pra isso, velho Só que eu não lembro, galera Aonde que eu troco o modo Desse negócio, entendeu, velho Se alguém souber Como que eu troco o modo Aqui desse negócio Será que Não sei, mano Porque, mano, tem algum modo que quebra obsidian Tá ligado, galera E eu precisava urgentemente saber Bom, então quem souber, galera Fazer aí, por favor Deixe aí nos comentários Isso que eu vou Vai me ajudar pra caramba Beleza Mas, bom Vamos lá, então, velho É... E a Pandora Box, né Bom, vamos pegar aqui o nosso ourinho Vamos colocar aqui Vamos colocar Pérola do Enderman Pérola do Enderman Aqui, aqui, aqui E aqui E madeirinha E voa lá, galera Voa lá Caraca, velho Mano Conseguimos, galera Bom, deixa eu deixar aqui Alguns aqui dentro da Da... Do nosso baú aqui Deixa eu pegar o material Pra fazer mais Caraca, galera Vamos testar ela Em algum lugar, mano Deixa eu tacar, mano Longe essa pérola do Enderman Que eu vou testar esse negócio, velho Eu vou testar esse trem aqui Ver se ela realmente É boa, velho Bom Eu já li alguns comentários Falando que essa Pandora Box Poderia deletar o mundo, velho Tipo Caraca Imagina, velho Se a gente vier pra guerra E o mundo é deletado Sem querer Ia ser engraçado, tá ligado Bom Deixa eu descarregar ali É... Calma Ai Peraí Deixa eu carregar a minha jetpack Pra que eu possa voar, né Porque senão Vai ficar bem complicado Ser da nossa base aqui Deixa eu vir aqui Isso aqui dá pra carregar? Será? Não, não dá Aqui tem energia Macerator É É, não temos energia É, tamo bem, galera Tamo bem Não temos energia Então nós estamos uma bosta Uma bosta, né Mas beleza Deixa eu quebrar isso daqui Aqui Deixa eu jogar a pérola do Enderman Lá longe Pra nem pegar o nosso muro da base Aqui, beleza E vamos abrir Vamos abrir uma Pandora Box aqui Vamos ver o que acontece Tá abrindo Tá abrindo Oh my god Vamos ver o que eu ia fazer O que eu ia fazer O que eu ia fazer Estava aqui em Jungle Galera Então já era uma vantagem Pra nós Na guerra Tá ligado Eu vou abrir mais uma Só pra vocês verem Tá ligado Vou abrir uma pra lá Olha isso Olha o terreno Que ela pegou Galera Olha isso O tanto de coisa Que ela pegou Pegou muita coisa Beleza Beleza Vamos vir aqui Vamos testar Agora Essa outra aqui Vamos ver o que vai vir Espero que tenha uma coisa Tipo que destrua Tá ligado Destrua o negócio Vamos ver Ó Essa daqui Não foi tão boa Mas mano Isso daqui Vai ser muito útil Pra nós Na guerra Mano Eu vou flodar A casa deles Disso mano Então vai ser Muito importante Mesmo Galera Essas Pandora Box Vou abrir mais uma Só pra brincar Vai Só pra brincar Essa daqui Vai Mano Queria ver como que Destruísse Tudo a base deles E não abriu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Essa daqui também Transformou tudo em coisa Então mano Vai ser muito da hora Levar essas Pandora Box Já que eles vieram com isso Pra cima da gente A gente vai devolvendo A mesma moeda aí E também eu vou Mano Eu vou fazer muita coisa A partir de agora Galera Você me pergunta Como assim Wolf Muita coisa A partir de agora Bom Já comecei a minha produção De nuke Galera Você me pergunta Wolf O que que é uma nuke Nuke galera Ela dá mais nada menos Que a mais Mano Melhor Bomba Digamos assim Do Minecraft Velho A nuke É uma coisa Absurda De forte Por que Porque ela não vai destruir Mano Um pouquinho Ela vai destruir Pra caramba Sabe aquela bomba Que eles utilizaram Pra destruir Toda a nossa base Então É aquilo lá Velho É aquilo lá Bom Deixa eu entrar Por aqui Aqui Beleza Beleza Vamos entrar Por aqui Nossa Olha até onde Pegou Pegou Até na nossa base Velho O negócio Mas bom Olha como que se faz A nuke Galera A nuke A gente vai precisar Do que Vamos precisar De dois Circuits Advents Aqui ó Tá ligado A gente tem quantos Eu tenho Eu tenho Dez Desse circuito Então Já temos Mano Tipo Pra fazer aí Cinco nuke Se a gente levar Cinco nuke Pra base deles Mano Mano Vocês estão ligados A destruição Que vai ser feita Com os cinco nuke Velho Cinco nuke Mano As balas deles Vão toda 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 Pro Belelé Juro 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 Então Eu vou começar Essa produção De nuke Agora Provavelmente Nos próximos episódios Vou começar A fazer elas Vou começar A trabalhar Aqui ó Pra fazer Isso daqui Que é fácil De fazer Isso daqui É bem facinho De fazer Ainda mais Que o Poker Fez os Os negócios As máquinas Também Vou fazer Isso daqui É mais complicado De se fazer Mas é de boa Também fazer Galera Então mano Se preparem Que mano Eu vou me focar 100% Pra essa guerra E eu não tô brincando Tá bom galera Então eu espero que vocês tenham curtido Aí beleza galera Se você continua Se você continua sabe Ah outra coisa Eu vou atrás É do Da Fminer Eu vou atrás Da Fminer Nos próximos episódios Aí provavelmente É Precisa baixar o The End Só que eu não tenho Só que eu não tenho O lugar do The End Eu não tô afim De procurar também Tá ligado Mas Provavelmente Eu vou fazer Eu vou procurar No Nether Alguns Pacmans Que eles drop Deixa eu Deixar meu portal Gun Aqui Deixa eu Deixar meu portal Gun Aqui Deixa eu Vim pra cá Que eu vou ver se tem algum Pacman Entendeu Eu já mato alguns E ver se eu drop Ou não drop O negócio Se eu drop Ou não drop A Fminer Sei que ela tem Mano Muito raro A chance De dropar Galera Tipo é 0.0000009 Mas O que a gente conseguiu Numa live stream Por que que eu não posso Conseguir Também Né Então Eu vou atrás Dessa Fminer Aí Vamos ver O que a gente consegue fazer Tem um lobo do inferno Credo Credo Que que é isso Né velho Credo Provavelmente Eu não vou achar Muitos Pacmans aqui Eu precisava Ir pro The End Isso sim Que eu precisava Precisava ir para o The End E eu também já sei Galera Da base secreta Do Pig Lá em cima Vou fazer asas Pra ir pra lá Então podem fazer Asas que eu vou destruir Lá em cima também Beleza Mas É isso aí Eu não vou achar Pacmans nenhum Eu acho Vou pegar uma Pra lá Eu não vou achar Nenhum Pacman aqui Eu já vi Pacmans aqui Velho Mas Infelizmente Não vou achar Né Bom É isso aí galerinha Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Já sabe Deixa aqui O like Por aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Se você não assiste o canal Por favor Se inscreva Clicando aí embaixo No botão Inscrever-se Beleza Que também é muito importante Eu vou minerar um pouco Aqui no Nether Agora Porque mano Estamos sem nada De minério Então eu vou minerar Mano O que eu fiz pra você Filhão Só tô minerando Sai fora Só quero minerar Aqui no Nether Sai fora Filhão Então é isso aí galera Bom Eu vou minerar um pouquinho Aqui no Nether Nossa que susto Ver o que eu posso fazer Aqui tá ligado Pra Porque a gente tá bem sem minério Então eu vou minerar E é isso aí galera Então Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Já sabe Deixa aqui o like Por aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Vamos ter mais dois vídeos Que a gente tá na hoje Então não esquece De conferir aí Beleza Que também é muito importante Ok Então é isso aí galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau